Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Unicasa Indústria de Móveis, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí como foi a performance da empresa. Vamos começar aqui pela DRE. Resumida, comparando 4T23 contra o 4T22 na base anual, depois da base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022 e alguns indicadores aqui e outros detalhes. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 6,5% de 62.973 para 58.870, uma queda de 4.102. Os custos caíram 10,1% de menos 41.264 para menos 37.000, um ganho aí de 4.180, já que foi uma queda aí de custos. Com isso, o lucro bruto fechou com variação positiva de 0,4% ou 78.000 a mais, passando de 21.709 para 21.787. Despesas vendas gerais administrativas subiram 4,2% de menos 20.951 para menos 21.826. Outras despesas receitas operacionais subiram 18,6% de 688.000 para 816.000, um ganho de 128.000. Com isso, o lucro operacional caiu 46,3% de 1.446 para 777.000, uma redução de 669.000. Resultado financeiro líquido aqui positivo, muito bom, subiu 127,5% de 629.000 para 1.431, um ganho de 802.000. Resultado antes dos tributos subiu 6,4% de 2.000 para 2.208, um ganho de 133.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, créditos aqui, fechou 4T22 com lucro de 4.961 para 6.509, um ganho de 31,2% ou 1.548 a mais. Então aqui é importante observar que, apesar daquela da receita aqui, o que beneficiou muito aqui o lucro foram os créditos aqui, ok? Imposto de renda e contribuição social, além de ótimo resultado financeiro líquido aqui, ok? Então é muito importante observar as atividades operacionais da empresa e fechou com uma queda aqui de 46,3%, ok? Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 0,1% de 58.799 para 58.870, um ganho de 72.000 aqui, arredondando. Os custos subiram 1,2% de menos 36.655 para menos 37.000, um aumento de menos 429.000 aqui, arredondando. Com isso, o lucro bruto fechou com variação negativa de menos 1,6%, passando de 22.144 para 21.787, uma queda de 357.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 15,1% de menos 18.965 para menos 21.826, um aumento de menos 2.861. Outras despesas, no caso receitas operacionais aqui positivos, passaram de 1.672 para 816.000, uma queda de 51,2% ou menos 856.000. O lucro operacional caiu 84% de 4.851 para 777.000, uma queda de 4.074. Resultado financeiro líquido passou de 1.516 para 1.431, uma queda de 85.000 ou menos 5,6%. Resultado antes dos tributos caiu 65,3% de 6.367 para 2.208, uma queda de 4.159. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui, 3T23, débitos, menos 2.446 para créditos aqui, 4T23, 4.301. Fechou aqui, 3T23 com lucro de 3.921 para 6.509, um ganho de 66% ou 2.588. Ok, muito bom ver aí, lucro maior, tanto aqui no 3T23 para o 4T23, aqui na base anual também, porém, novamente aí, é importante observar que o lucro operacional fechou com variação negativa, ok? Menos 84%. E aqui, antes dos tributos, menos 65% aqui. Apesar de ganhos bons aqui, do resultado financeiro líquido aí, receitas financeiras, temos que ver a parte operacional, ok? Teve um leve ganho de receita aqui e o lucro subiu bastante aí, hein? Então, sempre importante observar de onde está vindo o dinheiro aqui, ó. Queda de receita, 6,5% e aumento aqui no lucro, ok? Então, sempre de olho aí na parte operacional, lucro operacional e o resultado antes dos tributos. Vamos ver aqui os 12 meses agora então. De 2022 para 2023, a receita caiu 11,5% de 245.678 para 217.396. uma queda de 28.281. Os custos caíram 13,2% de menos 161.703 para menos 140.334. Um ganho aí ou redução de custos, né? De 21.368 aí, ganho já que é redução de custos. O lucro bruto caiu 8,2% de 83.975 para 77.062. uma queda de 6.913. Despesas vendas gerais administrativas subiram 6,6% de menos 68.000 para menos 72.563. Um aumento de menos 4.470. Outras despesas, ou no caso aqui, receitas operacionais, números positivos, passaram de 10.200 para 3.753. Uma queda de 63,2% ou menos 6.447. E o lucro operacional caiu 68,4% de 26.000 para 8.252. uma queda de 17.830. Resultado financeiro líquido aqui reduziu 41,3% de 8.834 para 5.185. Uma queda de 3.649. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 61,5% de 34.916 para 13.437. Uma queda de 21.479 ou menos 61,5%. Adicional do Imposto de Renda e Contribuição Social aqui, débitos para créditos 2023, fechou 2022 com lucro de 32.947 para 15.167. Uma queda de 54% ou menos 17.780. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 2,65. Com base na cotação R$ 2,63, uma queda de 2 centavos ou menos 0,8%. Um ano antes elas valiam R$ 2,42, com base na cotação R$ 2,63, um ganho de R$ 0,21 ou 8,7% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,49 e fecharam o ano valendo R$ 2,63, um ganho de R$ 0,14 ou 5,6% a mais. Então aqui ela acumula alta de 8,7% de um ano para cá, ok? A receita caiu 11,5%, o lucro bruto caiu 8,2%, o lucro operacional caiu 68,4%, o resultado antes dos tributos recuou 61,5% e o lucro recuou 54%, ok? Vamos ver aqui, alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 0,23. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 2,63. PL últimos 12 meses R$ 11,46, eu acho um PL um pouquinho elevado, ok? Um PL abaixo de 10 estaria mais interessante aí. Então a ação pode estar um pouquinho cara com base no PL aqui, ok? Um pouquinho, ainda mais vendo aqui que os resultados estão encolhendo, né? Então é importante prestar atenção nisso aí. Porém, abaixo de 10 estaria mais interessante aqui o PL. PSR 0,8, PSR ok, está bom aí. PVP 0,91, ou seja, a ação está com desconto aqui, ó. Valor patrimonial para ação R$ 2,87, desconto de 8,5%. Estamos pagando R$ 2,63 por uma ação que vale R$ 2,87, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido está em 8%, um retorno médio aí, em torno de 15%. Estaria mais interessante, porém, está médio aqui. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 197.000 para R$ 189.995. Capital social realizado não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 173.806. Dividendo nos últimos 12 meses, 7,6%. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 1.431. A alavancagem aqui está boa, ok? Dívida líquida negativa, posição de caixa aí, positivo. Está com dinheiro aí a empresa, hein? Nada a se preocupar aqui no quesito alavancagem. Então, vemos aí, resultado financeiro líquido aqui, positivo, muito bom. A empresa está financeiramente aí, muito bem administrada, hein? Vamos ver aqui o gráfico, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, aqui R$ 2,49. Ficou um tempo aqui na lateral e passou a subir aqui a partir do mês 5, antecipando aí a queda da Selic, movimento de mercado. E aqui correção também, temores internacionais. Tem uma puxada aqui, né? Movimento bem característico de dividendos. Vamos colocar aqui, ó. Eventos, dividendos, teve dividendos aqui, ó. E aí passou a corrigir novamente, né? Então, está se montando aqui nos R$ 2,60 aí, aproximadamente. Vamos ver a passagem dos números aqui, do 4T22 para 1T23. A receita caiu 22,6% de R$ 62.973 para R$ 48.710. E o lucro passou de R$ 4.961 para R$ 3.524. Margem de 7,9 para 7,2%. E aqui do 1T23 para o 2T23, a receita passou para R$ 51.017. E o lucro para R$ 1.213. Margem caiu bastante aqui, ó. 2,4%. E 2T23 para o 3T23, a receita subiu 15,3% para R$ 58.799. O lucro subiu 223% para R$ 3.921. Recuperou margem aqui, muito bom. 6,7%. E aqui, 3T23 para o 4T23, já observamos os números. Margem aqui, 11,1%. Muito boa a margem. Vamos ver aqui os semestres. Sempre importante observar semestres também. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 18% de R$ 99.727 para R$ 117.669. Muito bom aí, ganho de 18% e o lucro subiu 120% de R$ 4.737 para R$ 10.430. Margem de 4,7% para R$ 8,9%. Aqui do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$ 128.811 para R$ 117.669. E o lucro caiu de R$ 12.321 para R$ 10.430. Margem de 9,6% para R$ 8,9%. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 116.867 para R$ 99.727. E o lucro de R$ 20.626 para R$ 4.737. Então aqui, atenção, a margem aí, vem variando bastante, caindo, recuperou aqui e a receita também. Muita atenção aí em relação a estes números aqui. Vamos ver os 12 meses então. 2021, 2022 e 2023. Vamos lá. De 2021 para 2022, a receita subiu 11,3% de R$ 220.643 para R$ 245.678. Um ganho de 11,3%. E o lucro passou de R$ 25.938 para R$ 32.947. Margem de 11,8% para R$ 13,4%. E aqui a margem caiu, né? 2022 para 2023, de 13,4% para 7%. Houve queda de receita, menos 11,5% e o lucro caiu de 54%. Margem também caiu bastante aqui. Então no gráfico aqui, vemos um movimento aí de queda, né? De receita, de lucro, que precisa ser monitorado, ok? A empresa possui aí números positivos, porém as variações estão bem negativas, né? E vemos aí que a ação acumula um crescimento bastante expressivo de um ano para cá. E os indicadores aqui também, né? O PERI pode estar um pouquinho elevado aí, ok? Não está alto, porém pode estar um pouquinho elevado. E para ele se sustentar aqui acima de 10, a empresa precisa continuar entregando bons resultados, né? Receita tem que continuar subindo e o lucro precisa também continuar subindo, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à Unicasa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.